Olá, vamos falar sobre o ELSA. O respirador ELSA deve ser usado para fuga rápida em ambientes perigosos, como por exemplo, evacuações diárias diante de vazamentos de produtos químicos ou tóxicos. O equipamento deve estar disposto próximo ao local de trabalho, para fácil acesso e localização em caso de emergência. A bolsa laranja permite alta visibilidade, além de possuir componentes niquelados resistentes à corrosão. Possui duas disposições, podendo ser usada no ombro ou ao redor do pescoço. Além disso, tem ativação simples e rápida. Basta abrir a bolsa e automaticamente o ar do cilindro começa a ser liberado, em um fluxo constante de 40 litros por minuto. Feito isto, basta colocar o capuz sobre a cabeça, ajustar a copa nasal e sair da área em segurança. O ELSA possui duas versões com cilindros de 10 ou 15 minutos, o que permite um tempo de caminhada de aproximadamente 1000 e 1500 metros, respectivamente. Quando o ar estiver próximo do fim, um aviso sonoro será emitido. Após o uso, o cilindro deve ser recarregado com ar respirável para uma nova utilização. Ficou com dúvidas? Entre em contato com os nossos especialistas. Obrigada! Legenda por Sônia Ruberti